Guilherme revela a importância única de Levi Cooper no Cruzeiro. Neste vídeo, explore a jornada emocionante desse jogador, descubra seu impacto na história do clube e participe dessa imersão futebolística. Inscreva-se e não perca a saga completa. Olha, a época daquela briga do Tafarel é em 95. O Guilherme já estava lá, o Paulo Cury, cinegrafista, estava dentro do banheiro filmando o Tafarel lá, pelado, com shampoo no pouco, o cabelo que ele tinha na cabeça, discutindo com o Paulo Cury. É verdade. É, da sua época, Guilherme. Outro dia eu contei, essa aqui lá na rádio, essa é bacana. Lembra do Evair, atacante. Evair, 97 no Atlético. A torcida, uma época, pegou bronca com o Evair, reclamando, vaiando, vaiando, no pé do Evair. Aí, um determinado jogo do Atlético, a torcida lá, cobrando, cobrando, quando o Evair está saindo de campo, eu fui direto. Era o jogador que era o personagem. Evair, e essa cobrança, o que você está achando, a torcida insistindo e tal? Eu te vaiando muito. Ele falou, eu acho que deu, não posso mais continuar aqui, acho que eu tenho que ir embora e tal. Fez um desabafo. Uma coisa que hoje eu recrimino totalmente é a imprensa poder ter esse acesso imediato, mas isso é uma outra história. A galera está de cabeça quente. Está de cabeça quente demais. Para o repórter é maravilhoso. Para o repórter é maravilhoso. Mas professor, professor, não é legal. Mas olha só, eu acho que é injusto, porque é um momento de muita tensão, o cara está muito pilhado. E o que eu aprendi? Às vezes eles falam coisas que eles nem se dão conta do que eles estão falando. Quando a cabeça esfria, o cara fala, porra, que merda que eu fiz. Aí está feito. Eu saio do campo, foi para onde? Para dentro do vestiário do Atlético. E fui no Paulo Cury, que era o presidente. Paulo Cury, acabei de gravar lá em cima com o Evair, ele está dizendo que quer ir embora. Ah, ele quer ir? Eu acho que ele deva ir embora mesmo. Paulo Cury era muito espirituoso, muito engraçado. Eu pego e volto no Evair. Onde o Evair está? Tomando banho. Está lá debaixo da ducha, se ensabuando. Eu chego com o equipamento e viro para o Evair e falo, presidente, acho que você deva ir realmente embora. E ali praticamente selou. A passagem. Nessa situação dentro do vestiário. Todo mundo de cabeça quente. O Evair de cabeça quente no campo, o presidente de cabeça quente no vestiário, porque o Atlético tinha perdido a torcida vaiando. Eu vou no Evair, que continuava ainda aburricido. Enfim, os tempos mudaram muito. Se eu não me engano, o Evair ficou no Atlético somente seis meses. Só o primeiro semestre de 97. Se eu não me engano é isso. Ele joga o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil. Eu não sou da época de entrar em vestiário para fazer matéria, não. Mas eu vejo muito, pessoal um pouco mais velho que eu, lamentando que mudou essa situação. Antigamente era muito melhor. O cara não pode ser melhor sem entrar num vestiário com todo mundo pelado, tomando banho. Não pode ser melhor do que é hoje. Quando eu trabalhava em rádio em Juiz de Fora, aos domingos, sábado, domingo, quarta e às vezes quinta, eu ia ao Rio de Janeiro transmitir jogo. Às vezes narrando, às vezes na reportagem. No domingo, a gente entrava no vestiário do Maracanã, uma hora da tarde. Eu entrava e sentava lá num cantinho. Nem o roupeiro não tinha aparecido ainda. Aí, duas e pouca, chegava o roupeiro. O time chega, chegava três horas, três e meia. Eu ficava sentado, literalmente, no banco, do lado de onde o Zico trocava de roupa, do Roberto Dinamite trocava de roupa. Olha como é que o negócio era diferente. Então, todo aquele processo de preparação, jogador se uniformizando, indo para o aquecimento, a gente acompanhava 100%. Eles só pediam para a imprensa sair do vestiário na hora da rodinha final, que era aquele momento reservado. O resto, a gente acompanhava tudo. Mas, vou te falar, é diferente a cobertura que é feita. Ô, Guilherme, e quando você acha que mudou esse... Eu acho que mudou... Tem um personagem que mudou muita coisa no futebol brasileiro que chama-se Lever Kup. O Lever passou pelo Atlético, depois ele foi para o Cruzeiro na década de 90 e, posteriormente, ele foi para o futebol japonês. Quando o Lever volta para o Brasil e volta para trabalhar no Cruzeiro, se eu não estou equivocado aqui... 94 no Atlético, 95 no Cruzeiro, depois ele vai para o Japão. E ele volta em 98 para o Cruzeiro? É, 98. 98, que ele é vice-campeão brasileiro. Que ele é vice-campeão brasileiro. E aí ele chega do Japão... Não, vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Sul-Americana. Da Sul-Americana. Foi tudo aquilo. Da Mercosul. E ele chega querendo trazer muita coisa que ele tinha visto lá no futebol japonês. Uma das grandes lutas do Lever, e a gente deve demais isso a ele, foi a qualidade dos gramados. Se a gente voltar o que eram os campos daquela época, o Lever começou a insistir na necessidade que os campos daqui tinham que ser como campo de golfe e tal. A outra coisa foi mexer no espaço da imprensa. Então, numa bela tarde, o Fernando Rocha, que foi até o repórter da Globo que estava escalado esse dia, ele vai à Toca da Raposa 1. Quando ele chega lá, eles tinham colocado várias cerquinhas no estacionamento onde a gente entrevistava os jogadores, na porta do vestiário, do departamento médico. Aquilo assim foi, literalmente, da noite para o dia. O Cruzeiro levantou aquelas áreas em que foram proibidas da imprensa circular e distribuiu uma cartilha, dizendo a partir de hoje é isso, é aquilo, é aquilo e tal. O treinador, por exemplo, se eu quisesse entrevistar o treinador todos os dias, não era difícil, era só chegar no clube e pedir. Por favor, se eu me dá uma entrevista? E às vezes a gente entrevistava o treinador de segunda a sexta. Na cartilha já oficializava a coletiva, então a partir dali o treinador só falava numa coletiva e tal. Quem fez isso no Brasil em primeira mão foi o Cruzeiro, qual foi o treinador? Levir Kup. Estão te contando a história. Então, isso foi o precursor no Brasil, então. Começou em Belo Horizonte, no Cruzeiro. Interessante, não sabia dessa. E aí depois outros clubes também foram pegando, o Levir saiu daqui, foi para o São Paulo, foi para o Esporte Recife, foi para o São Paulo, o Levir rodou em vários clubes e aí foi crescendo esse modelo que hoje está aí. Mas o que é uma coisa que me incomoda muito hoje? É a briga pelo clique, sabe? É o sensacionalismo de fazer com que a pessoa entre lá só para ver. Às vezes a manchete não tem nada a ver com o conteúdo. E vejo isso muito, cara. Vocês viram a coletiva que teve essa semana do técnico do Gorídez? Oh, que coisa, que absurdo. Não tinha o menor sentido perguntar, ah, é a sua mulher que manda em casa, sabe? Ele quis fazer uma graça e foi infeliz, né? Não, e ele foi no microfone. Ele foi orientado antes, né? Ele foi orientado antes e permaneceu. Ele foi orientado e falou assim, agora eu vou tentar dar uma descontraída aqui e perguntar de outro jeito. Ele até pediu desculpa nas redes sociais. Ele já tinha pedido desculpa nas redes sociais, mas mesmo assim, já tinha feito, já tinha acontecido, já tinha viralizado. A rede social dele não é igual ao canal que transmitiu a coletiva, né? Nós éramos poucos veículos de comunicação que faziam parte do dia a dia dos clubes. Aqui em Belo Horizonte era a TV Globo e a rádio Itatiaia, 100% dentro dos clubes, sendo que a TV Globo não viajava e a Itatiaia viajava para... O Estado de Minas também, talvez? O Estado de Minas ia quase todos os dias. O Paulo Nery, por exemplo, ia lá representando, fazia o noticiário. Às vezes não ia, às vezes pegava por telefone. Ok, mas a Globo e a Itatiaia, todos os treinos. A Globo não, ok? Aí, de vez em quando, a Dimara aparecia pela Band. Aí veio a TV Manchete. De vez em quando, a repórter da Manchete ia, mas não era com muita frequência. A gente tinha uma relação com os caras muito diferente do que é hoje. A gente participava de muita coisa e tinha muito espírito de camaradagem. Quantas vezes eles pediram, pô, segura aqui, não noticia isso não, a gente sabe que você viu e tal. Lá na frente a gente te ajuda com uma outra coisa. Existia muito essa camaradagem. Com o tempo, foram aparecendo muitos veículos de comunicação. E os clubes não tiveram mais como controlar isso. Qual foi a solução que eles encontraram? Vamos fechar, vamos limitar. Sendo que lá fora já existia esse modelo. Então, para o Brasil foi fácil. Vamos buscar o que já está pronto e vamos aplicar aqui. No Brasil, a imprensa ainda tem muito acesso, com toda a restrição que existe hoje, ainda tem muito acesso, se a gente comparar, por exemplo, só você vê o Marcelo Beckler, ele contando as histórias dele lá no Camp Nou, aonde ele pode ir, no vestiário do Barcelona, o que ele pode ver de treino. Você vê que é muito reduzido. Então... Então... E aí